É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Só aquecer, só aquecer É o GLCS, sucesso cabulão É o GLCS, sucesso cabulão Toma brocada, toma, sente a potência do meu boneco Esse é o GLCS, sucesso cabulão Toma brocada, toma, sente a potência do meu boneco Ela senta, 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 ela senta sem perreco Toma brocada, toma, sente a potência do meu boneco Toma brocada, toma, sente a potência do meu boneco Ela senta, 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 ela senta sem perreco Ela senta 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 CETA, 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 CETA. 48 horas é igual a dos dias. Eu trancado no quarto só te dando linguadinha. Eu trancado no quarto só te dando linguadinha. Da linguada pela linguada, nessa puta na chupo-brilho da novinha. Que ela se apaixona, chupubilota novinha Que ela se apaixona Dalin, 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 dalin Dalin, dalin, dalin Da li da língua da Pela línguada nessa putona Que ela se apaixona Pultubilota novinha De cool, de cool De cool, de cool Esse é o GRGS, Sucesso Capuleirada Pedi, sariyado Pras-merdena da F bala Mistura, broxaria Já ради, sou mais unocopia Vai sarrar na Bahia, vai sarrar no cachaco Vai sarrar na Bahia, vai sarrar no cachato Ele tá enfeitiçado, a porra desse rabo Ele tá enfeitiçado, a porra desse rabo Vai sarrar, 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 sarrar Hanta, 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 hanta philosophy Ah, táin favor, aí pra chatiga true Vals, 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 vals Vals, vals, vals Plente na chope com uma data ofagra Vals, vals, vals Vals, vals Lente na chope com uma data ofagra Vals, vals Eu nasci um marmo. Eu nasci um marmo.